Sorrisos e afetos, céu estrelado, calor e mar Tudo era tão lindo e o que ia acontecer Da luz, da escuridão, da paz, da guerra, do amor, a dor Tudo era verde e tornou-se cinza Treoros caíram, destruíram meu mundo Vou reconstruí-lo, mesmo que sozinho Irei conseguir, mas a tua sombra estará sobre mim Até o fim Da rosa aos espinhos, do tudo ao nada, do mel ao ferro Tudo era belo e foi destruído Treoros caíram, destruíram meu mundo Vou reconstruí-lo, mesmo que sozinho Irei conseguir, mas a tua sombra estará sobre mim Até o fim 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 Tchau